Vai, vai! 1, 2, 3 e... Riiiih! Se eu for, vocês não fizeram, velho! De novo, de novo, de novo, de novo! Delay! Ficou maior delay, velho! Ó! 1, 2, 3 e... Riiiih! Ah, isso, ó! Vai lá, velho! Que bosta! Tá, mas aí que eu faço só, tá, tá, vai! 1, 2, 3 e... Vai! Riiiih! Vai, Elio! Vai, Elio! Vai, Elio! Vocês são muito burros, velho! Eu sei fazer, eu sei fazer, velho! Eu sei fazer! Vai, Marvillaz, vai! 1, 2, 3 e... Vai! Riiiih! Aí, pessoal! Quem falou é lixo, galera! E dessa vez, estou aqui no GTA V do PS4! Trazendo um vídeo aqui com esses gayzões aqui, que eu tava muito saudade! Marvillaz aqui me dublou! Não sei se ficou certo por causa do delay do câncer! Tá o carteiro, vai tá o Augusto, vai tá o Assasio, vai tá o Zial, vai tá o Arthur! Só os beta aqui, boladão, moleque! Então bora aqui, bora pra esse papozinho que vai ser foda! A gente vai deixar o like aí, ativa o sininho e bora, maluco! Pou! Bora! O Augusto, o Marvillaz e o Thiago... Eita, porra! Eita! Já começamos voando ali! Só diz! Eita, piga, voei! Bom que já tô falando da bike, já! Eita! Eu tô gravando de PS1! Tô gravando de PS1! Eita, meia a minha cara! Aí! Aí, arruma! Tá bom! Isso aí na vantagem, ó! Falando da bike! Deixa o meu piru! Ó a vantagem! Vamo pegando fogo ali, bicho! Era eu! NÃO! Otário, me deu um soco! Valeu ali! Eu tô mais sanguentado, velho! Eu também! O Elif também tá! Quem é esse Black aí? Ah, Ati! Irrima Villas, imagina lá! Foi eu! É você! Ah, eu já falei! Que que é esse moleque? Que que é esse moleque? É o Gringo! É o Gringo! Gringo! Eita! Faz o que aqui, meu? Ele é um Gringo! Não! Restaura! 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 Vou pular! Não! Não! Você pega o checkpoint ali e restaura! Pega o checkpoint ali e restaura! Vai lá no meio do cantinho! Bem no cantinho aquela parede! Ah, não perdi nada! Ah, não perdi! Eu vou ter penício! Vai bem no cantinho! Eu também vou ter penício! Ih! Pô, Elif! Valeu, hein! Trolei! Não, mas eu não trolei não! Eu falei só! Eu falei! Eu ainda falei! Parece que eu não falei! Eu ainda caí, ó! Então! Eu me liguei no cantinho! Mas não pegou o checkpoint não! Eu também! Eu peguei! Eu vi que eu peguei! 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 Eu só vim aqui! Na quininha! Pera aí! Você pega! Vem em mim ali! Beleza! Mas eu acho que esse não é o caminho! Tipo isso que a gente tá fazendo! Não! Para! Eu tô esperando! Otário! Cusão! Tava mirando que eu vi! Eu tava mirando porque eu tava falando pra você! Não ia! Não ia! Não sou otário! Seus safados sem alça! Ah! Vão se lascar! Agora vocês vão embora! Agora vocês vão esperar! Agora os viados tudo embora! Beleza! Beleza! Vocês vão embora! Ué! Marvino tava aqui primeiro não! Caraca! Parece umas moças brigando! Meu Deus! Para mim Marvino tava na frente! Ai! Não! Me joguei! Ah tá! Me joguei! Me joguei! Pera aí! Deixa eu ver! Calma aí! Meu Deus! Ah! Um pequenininho aqui! Vai Thiago! O cara tá lerdando aqui na minha... Cara lento! Calma aí mano! O cara tá lerdando aqui! Aí! Faz o varejo velho! O Thiago vai e cai! Thiago putaço! Mano! Caraca! Olha só porrinha! Guizarro! Aqui só correr! Não precisa nem pular! Vai maluco! Mano! Não! Mano! O maluco é muito lento velho! Legzito! Pelo amor de Deus! Puli! Eita! Se você é invisível! Meu Deus! Que agonista! Legzito velho! Porque eu tô com a máscara do unicórnio ralado! É! Ah! Eu sou muito azarado! Agora esse louco corre! Agora esse louco corre! Esse cabaço, meu personagem malvulhão. Aqui eu vou correr, não. Ah, eu caí no sofá. Vai aí, passei. Ele não tá querendo subir. Vai. Cadê o Elígio que tá vindo ali? Não, o moleque Zito que tá aqui. Sim, não. Esse moleque aí que ele é um... O cara anda mó devagar. Vai. Antes de devagar, do que muito rápido. Ai, ó. Vou dar um safanão nele. Dá um safanão nele. Ô, louco, eu vi barulho de porrada, hein. Só vi o... Pô, pô. Vai. Vai. Ah, ele ainda vai ficar na minha frente aqui nessa árvore aqui. Ai. O carinha sobe sozinho. Eita. Vai. Que maneiro. Ah, não. Tava assim... Tava que nem um cavalo ali. Calma. Mano, fiquei quietinho agora, velho. Bate uma tensa. Cuidado, cuidado. Cuidado aí, lequezinho. Mano, eu tô... Quietinho, não. Thiago tá puto. Aí, subiu. Tava com a pistola. Você joga com a estacola pra subir. Que maneiro é essa de 10 barra 10? 10 barra 10 é fu. Fale aquisito. E se eu quiser ir 100 barra 100? Aí serve da louca. Não. Sobe. Sobe. Ai, nossa. A minha definição de full é diferente da de vocês. Full! Minha, por exemplo, é zero. Legal, meu sai aqui pode. Ah, ele não sobe quando ele não quer. Ah! Criatinho assim, ó. Criatinho assim, ó. Criatinho assim, ó. A galerinha passou ali, ó. Lequezinho, ele já tá vindo. Ah! Nossa senhora, eu peguei ele muito sofrido. Parece num gato. Eu caí no carro velho. Que desgrita. Cara, eu caí no carro velho mesmo, velho. Que doideira. Quer andar de carro velho? Eu caí no carro da Venti. Bora, não. Sai, Lequezinho. Vou pra te passar, pelo amor de Deus. Sai, 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 sai. Fui burrão agora. Hummm. Ó, o Elívio. Quer ficar em segundeira? Claro. Eu ia postar no fim. O Elívio só quer pegar o que é dele. Ai! Que merda, eu peguei a 12. A 12, a 12 ela mira. Na realidade, o Elívio só quer ficar na frente do Lequezinho. Se é que você me entende. O Binho barriquialo é o Elívio? É isso mesmo? Vai. Não, mas nas retas, mas nas retas o Lequezinho ele perde, né? Vocês falaram que ele é lerdo? Claro. Mas o Elívio é meio lerdo. Que merda, rapaz. Mas o Elívio é ruim. Ô, eita! O Elívio é meio lerdo. Ô, eu senti aí. Poxa. Sentiu... Sentiu a referência. Eu senti a referência. Vai. Vai. Ô, Elívio. Vai. Pera, tô muito concentrado. Me atrapalha não. Me atrapalha não, rapaz. Poxa. Caraca, senti a gordura no ar. Aí caiu ali. Vai. 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 Caiu na sirene aqui. Vai. Vai. Ai. Ai. Morre não. Ô, Pederneiras! Ai! Ai! Me jogou pra trás. Calma-se, ó. Muita calma. Ô, Pederneiras, velho. Elívio, faz que nem eu. Ah, mas de mesa, desse lado aqui, Pederneiras. Ai, ai, ai. Qual o nome da criança? Ó, Elívio, Pederneiras. Ai, ai, ai. Passei! Ai, passei duas vezes, nossa! Bora! Como assim, velho? Bora, 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 bora. Não sei porque isso me lembrou aquele Gil da Esfirra contra o Akei Maluco. Galera, se vocês não sabem o que é Gil da Esfirra vs Galeritos, procura no YouTube. Joga no YouTube. Gil da Esfirra vs Galeritos. Nossa. Depois do vídeo, tá, galera? Primeiro é assistir o vídeo. Depois do vídeo, Elívio. Calma. Ai, o Zé faz que criou um cavalo. 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 O Zé faz muito rápido isso aqui, me dá agonica. Ah, vai ligar, velho. Você viu, carteira? Ai. Tu vai me lascar, gente, fazendo essa velocidade aí. Por que você tá rolando, mano? Porque vai mais rápido, quer que eu voa só assim. Qual é o seu problema? Passa rolando, passa rolando. Calma. Calma, Zé. Calma. Ai. Tá chegando, calma. Cara, que agonia ver você rolando. Uh. Para de rolar, Elívio. O Elívio só quer saber da rolada. É, você quer saber da rolada. Ai. Tá na rolada. Olha como eu caio, pelo amor de Deus. Rolada. Calma. Surra de rolada. É nessa que dá. Ah. Depois rolou pra... Ai. Ai. Meu Deus, que agonice aqui. Saca a arma pra fora e dá uma... Tem que pular, né, Zé? Não. Eu não sei. É rolando. É rolando? Eu pulei ali. Não, eu pulei ali. Não deu, não. Primeiro... Aqui, Elívio. Ai, que merda de rolar o quê, rapá? Mano, aqui você é vida louca. Olha, se der normal e nos últimos você rola. Você rola nos últimos. Nós é vida louca. Não dá pra rolar, não, nos últimos. Oxe, o nome do cara restaurando? Ah, não. É carteira. Ah, meu Deus, como é que você faz isso, véi? Caraca. Eu caí no carro velho de novo, velho. Que desgreta. Ah, você quer andar de carro velho? Dá nisso, dá nisso. Pera. Calma, calvado. Ô, viado. Vai com calma que a pressa é essa, noido. Já que derrubou a Elívio, derrubou eu. Apressado. Não, derrubbei ninguém, não. Não. Derrubou sim. Minha avó. Não, eu tava na sua frente, Aluxo. Olha o Zéu de baixo. Olha o Zéu de baixo. É o Zéu de baixo. Caraca, separado sem out. Calma aí. Aaaah. Ah, pega eu fazer um... Me rola esse engano. Try so hard. Aaaah. UBR... Meu Deus. Meu Deus. Ah, a pressa não a gente tá de paraquedas. Mas não adianta nada estar com ou sem paraquedas. Eu acho que vou abrir o paraquedas e vou meter o louco aí. Ai! Não tem como, ele não fica, ele não fica esse game. Calma. Eu tenho medo, Augusto. Eita! Fumaçona. E aí, vai ficar tomando aqui no final mesmo? Sentiu essa explosão aí, Fiora. Pô, dá uma fumata aqui, velho, agora? A gente vai travar no final, velho. Calma, Ius. Ah, vai na frente, então, vai. Eu vou ali. Ah! Não dá não, velho! Não dá não! Eu pulei, eu pulei, eu pulei! Eu pulei. Pulou? Ah, ganhou. É só pular, é só pular. E bem que poderia matar ele agora, né? Ele matou naquela hora. Pula primeiro. O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho que você não é vingativo, Elígio. Pra você fazer esse tipo de coisa. Otário! Matou! Como? Eu tava descendo, ele me matou. Me deu um soco na cara. Ah, eu caí! Eu caí! Ah, eu quase caiu! Eita, ele caiu! O que é isso, Elígio? Ele caiu na frente. Filuleta! Você tá pulando, você pula de dois em dois. Não vou... Para de bike, Elígio, Elígio. Calma aí, calma aí, calma aí, cara. Não, beleza. Calma aí o que, Edu? Sai! Aí, aí, Elígio. Sai! Sai! Eita, pica! Você pula pra da direita, aí do da direita você pula pro último. Ah, me empurrou, mano! Ai! É impossível? Você caiu, sabe? Não, meu contrário acabou a bateria! Não! Não! Volta! Não! Ah, eu errei! O cara me pula aqui embaixo. Essa bosta acabou a bateria. Vou ter que ganhar o carregador. Ai! Eita, você viu, Tiago? Ah, passou a cair. Alguém perdeu a mesa. Perdeu a mesa e a bateria. Perdeu o carregador também. Eu já consegui, velho. Como? Eu fiz o que o August fez. Vai um pouquinho mais pra trás. Ele passou essa parte. Já peguei! Ah, velho. Já peguei! Ó, você vai ali. Daqui você pula pra cá, aí, ó. Não adianta pular, velho. Ele se joga que nem um animal. Você tem que um pouquinho mais pra trás. Pula aí, Gustavo. Pula aí, pula aí. I'm trying to... Uou! Ah, não! Alguém passou? Aí, aí, ó. Passou, eles vão terminar. Eu ia ganhar, velho! Que bosta, né? Não ia ser errar no fininho. Não ia. Vai não, Eli. Vai não. Não vai ganhar, não. Essa merda de paraquedas aqui já tá me dando no saco. Ah, velho. Que bosta. Minha contra acabou a bateria. Bora tirar no Eli. Vai. Ah! Que isso, velho? Parece uma cabra caindo. É, aquele main. Tem uma cabra, né, Grifão? É. Ô, Gustavo, pra passar aí, você tem que pular um pouquinho, é, tipo, entre... Aí, mais ou menos, aí. Pular assim. Não em cima. Que isso? Calma aí, eu tô tentando lá. Tô tentando. Aí. Pula. É que eu tava com paraquedas antes, eu acho. Agora você pula pra esse aqui, ó. Pula pro último. É o último. Último, esse aqui. Ele vai ficar bem na pontinha. Pega pra trás. Aí. Meu Deus, ele pula na madeira. Ó, o Elidio, velho. Nossa, ele foi e voltou. Caraca, moleque. Aí, passou a geral junta. É. Cadê a Marvila? Uh! Pegou um carro novo aí, Marvila. Pegou um carro novo aí, ó. Calma, calma. Já passei do carro velho aí. Uh! Tu bagulou. Carro novo agora. Tu, tá bom. Vai ter que passar de novo. Só pra não errar mais. Deve estar com o Elidio. O Elidio mutou, velho. O Elidio mutou. Não! Deram uma minigun aqui. Vai todo mundo passar de novo. Vai todo mundo fazer de novo agora. Se eu também for fazer, vai todo mundo fazer também. O Elidio planejou isso tudo. Ah, moleque. Não deve ter nele. Vai descrever. Direitos iguais, né? Direitos iguais. Mas eu... Já me derrubou. Vai. Que isso? Se eu tenho... Ok. Ok, que praqueta. Vamos lá. Só pra ver se todo mundo aprendeu. Olha aí. Vamos ver se todo mundo aprendeu. Oh! Carteira é um cavalo. Deixa eu ir com o checkpoint. Estamos no último. No último. Vai, carteira. Eu estou no penúltimo. Oh! Vai ali. Ah, moleque. Aí. Meu problema era o paraquedas mesmo. Não, ah... Meu carinha foi pra trás. Deu um passe falso. É, Elidio. Ainda bem que eu te matei. Que aí você vai ficar aqui treinando. É nóis que boa. Aí passou todo mundo de primeira. Eu ia passar, pô. Só que meu carinha... Eu vou ali. Vai, Elidio. Enquanto isso, vamos terminando aqui. Vai, vamos tirar dois ou um. Vai, Thiago. Pode terminar. Vai. O Thiago está naquela sede, rapaz. Aí, Elidio. Elidio, foi? Safe, safe. Aí, beleza. Bora terminar agora. Vamos. Pode ir, Thiago. Vamos, vamos. Aê! Estamos no turno feliz. Sim. Todo mundo refez ali. Todo mundo refez. Todo mundo aprendeu, né? Só pra garantir, tá vendo? Tem que refazer o exercício. Reforço, né? Aham. Muito massa. Só o Maravilhas vai tomar o NC, hein? Maravilhas. Não, não. Tem um... Mas, é isso aí, pessoal. Esse parkourinho foi foda. Foi a época que subiu o time bastante aí. Ficou esse finalzinho que foi intenso. Mas a gente já aprendeu aí. Vou até repetir que vai repetir aí. Só mais vou levar um NCzinho ali pra aprender. Mas, vamos jogar lá. É muito importante o cachorro. Se gostou do vídeo, deixa o like. Faz grande ajuda. Tamo junto, pessoal. Então, é isso aí. Um beijão. Valeu. Fala, até mais. E... Fui! Pou! Pou!